Nesse vídeo eu vou esclarecer quais são as 5 maiores dúvidas sobre o concurso dos Correios. Nós recebemos diariamente aqui na Nova uma série de perguntas e eu selecionei aqui quais são as 5 maiores dúvidas sobre o concurso dos Correios. Então vamos lá, a primeira top dúvida aqui é o que faz um agente de Correios, tá bem? Então tem uma grande dúvida, né? O candidato ele já quer saber onde é, com o que é que ele vai trabalhar. Para isso a gente tem que saber o seguinte, o agente de Correios, o cargo está dividido em 3 diferentes atividades. Atividade de carteiro, atividade de atendente comercial e atividade de suporte, tá bem? Então quando você faz a sua inscrição, você vai escolher, você vai optar por uma dessas atividades. Por isso que é importante saber sim o que é que cada uma delas para ver a que mais se adequa com o seu perfil, tá bem? Então o agente de Correios, da atividade carteiro, que é o mais comum, a maioria das pessoas conhece, é aquela atividade de coleta, entrega, distribuição de quê? De produtos postais e de mercadorias. Hoje os Correios, né? Se na sua origem ele era o grande agente ali, administrador de produtos postais, cartas, correspondência em geral, hoje ele é uma grande empresa de logística, né? Quando você compra alguma coisa, a grande chance de chegar é que ela vai chegar pelos Correios. Então o carteiro é aquele agente de Correios que faz ali a triagem, a separação das encomendas, a distribuição das encomendas ali para o carteiro que vai a pé de bicicleta, motorizado, né? Seja de automóvel, caminhão ou mesmo moto, tá? Então existem atividades internas que são feitas pelos carteiros e também atividades externas, tá bem? É uma carreira bastante interessante, claro que tem que ter perfil porque é um trabalho de rua, exige esforço físico, tá? Existe uma seleção que é feita para aqueles que vão exercer atividade motorizada porque existem adicionais em cima disso, tá? Mas a atividade de carteiro basicamente é essa. Já a atividade de atendente comercial, atendente comercial é aquele que fica ali no guichê fazendo atendimento ao público, vendendo os produtos e os serviços disponibilizados pela empresa de Correios e Telégrafos, tá? Então faz esse atendimento ao público, recebimentos ali, atividade de banco postal nas agências que tem esse serviço de banco postal. Então o atendimento comercial é basicamente esse trato aí com o público na venda de serviços e produtos aí disponibilizados no portfólio dos Correios, tá? O terceiro, que é um pouco mais desconhecido, é a primeira vez que nós temos um concurso para eles. Nós tínhamos, no último concurso de 2011, houve um concurso para um operador de transbordo, uma atividade que não existe, mas ela está em extinção, tá? Então não tem um novo concurso. Mas o suporte, voltando naquela ideia que hoje os Correios são uma grande empresa de logística, o agente de Correios da atividade de suporte, ele dá todo o suporte para o funcionamento das atividades, das demais atividades ali dos Correios. Então, por exemplo, controle de estoques, toda a parte de operacionalização ali, por exemplo, de manutenção, de verificação, controle de manutenção de equipamentos, faz sim atendimentos, tá? Via telefone atende, tira dúvidas sobre uma série de produtos e serviços dos Correios, faz a operacionalização ali também da distribuição. Então é toda uma área de suporte, de logística, de suporte administrativo, parte de arquivos, manutenção de sistemas e arquivos, é o agente de suporte que faz, tá bem? Então vamos lá para a segunda dúvida. Qual vai ser a banca organizadora do meu concurso para agente de Correios? Então hoje, nós estamos aí já caminhando para o final do mês de maio, as bancas que eventualmente estiveram interessadas em participar como organizadoras, já entregaram as suas propostas e o Correios começou agora, nos últimos 10 dias do mês de maio, a abrir as propostas e avaliar as bancas, tá? Confirmadas até o momento, nós temos aí o Sebrasp, que foi a banca que realizou o último concurso de 2011, o IDECAM e a Fundação Sesgran Rio, tá? Então hoje, confirmadas, existe aí uma conversa com uma quarta banca, mas confirmadas nós temos aí essas três bancas, que nas próximas aí semanas nós vamos ter a confirmação de quais efetivamente bancas participaram e efetivamente aí de qual a banca vai ser a vencedora. Mas atualmente aí, no atual estágio desse processo estatório, Sebrasp e DECAM e Sesgran Rio estão confirmadas aí, bem? Vamos lá para a terceira dúvida, quanto ganha, quanto recebe o agente de Correios? Vamos dar uma olhadinha agora aí na remuneração, então. Aqui, lembrando que o agente de Correios é o cargo de nível médio, que possui três diferentes especialidades, carteira, tendente, suporte, tá? Os três recebem a mesma coisa de remuneração inicial básica. Então, a referência salarial do primeiro nível, valor atual hoje, segundo Convenção Coletiva 2023-2024, né? Lembrando que os empregados dos Correios, eles estão sujeitos às normas da CLT, portanto, existe aí uma convenção coletiva que é ajustada aí normalmente para o ano ou para o bienio, tá bem? Então, vamos lá. Hoje, a referência inicial é de R$ 2.429,25, isso para uma jornada de seis dias por semana. A esse valor é acrescido o valor do Vale Alimentação e do Vale Sexta, portanto, coloquei no quadro aí, a remuneração inicial composta pelo salário mais os Vales Alimentação e Vale Sexta é de R$ 3.690,58. A isso são acrescidos aí alguns benefícios, como os adicionais. O carteiro tem um adicional de trabalho externo ou qualquer outro agente que, eventualmente, agência muito pequena, ele trabalha de atendente e faz entrega também e recebe um adicional de 30% sobre o seu salário. O atendente comercial, ele tem um adicional de atendimento no guichê, tá? Então, vai variar algumas coisinhas aí dependendo da atividade exercida. Mas, existe previsão de pagamento de participação nos lucros e resultados, nós temos aí possibilidade de previdência complementar, temos também o plano médico e odontológico, então são benefícios que vão se acrescendo a esse valor inicial de R$ 3.690,00, tá? Lá no topo de carreira, aqueles que subirem e forem até a última função, né? Que ela é feita aí, existe uma progressão interna por recrutamento interno, o último valor lá no topo de carreira é de R$ 11.034,00, tá? Bem, vamos lá para a quarta dúvida. Quando vai sair o edital e quando vai ser a prova, tá? Os Correios divulgaram um cronograma e, segundo o próprio presidente dos Correios, eles têm a intenção, inclusive, de adiantar esse cronograma, tá? Então, vamos ver aqui qual foi o cronograma oficial divulgado aí pelos Correios. Entre os meses de março e julho, né, nós estamos agora nessa fase, está acontecendo o planejamento do concurso e o processo licitatório para a contatação da banca. Isso para vocês, nós temos aí confirmados três bancas até o momento, tá bem? Qual é o próximo passo aqui? A contatação efetiva da banca, segundo o cronograma dos Correios, acontecerá no mês de agosto e o edital vai ser lançado no mês de setembro. Os Correios não deram uma data para a realização das provas. No entanto, no cronograma divulgado, o mês de dezembro está previsto para o início das contratações. Então, nós temos aí setembro, outubro e novembro para a realização e correção das provas, tá bem? Então, esse é o conforme o cronograma oficial divulgado pela própria empresa. E, por fim, qual é a grande também, outra dúvida recorrente? Quais disciplinas vão ser cobradas, tá? Muito se fala sobre isso. Nós sempre recomendamos, hoje em dia é essencial que se comece a estudar para qualquer concurso, sobretudo num concurso como esse, que vai ter bastante candidato, vai ser bastante concorrido, que se comece a estudar o mais rápido possível, mesmo ainda sem ter o edital aberto. E como é que você estuda sem ter o edital aberto? Você estuda com base no último concurso. É claro que essas disciplinas podem mudar, certamente se não acrescidas de outros tópicos, e mesmo de outras disciplinas, mas se você estudar o núcleo do último concurso, você vai sair na vantagem, vai sair na frente dos seus concorrentes. Então, conforme o último edital, o último concurso para nível médio de agente de Correios foi em 2011, né? Na época, a CESP-UNB, atual SEBRASP, foi a banca organizadora. Na época, nós tivemos uma única etapa de provas objetivas. Foram 60 questões, sendo 20 de informática, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa. Lembrando que para atividade de carteiro, nós tivemos aí também uma avaliação física, corrida, barra fixa e exercícios, e avaliação de dinamometria, de força muscular, tá? Que ainda não temos certeza ainda, confirmação se haverá ou não essa etapa aí para carteiro nesse concurso agora de 2024, tá bem? Então, é com base nessas três disciplinas, informática, matemática e língua portuguesa, é que você vai aí fazer a sua preparação pré-edital. E para você que já quer se preparar antes que o edital saia, sair na frente dos seus concorrentes, nós aqui da Nova, estamos com uma oportunidade aqui, estamos oferecendo um curso gratuito para dar o start, para dar uma turbinada aí na sua preparação para agente de Correios. É um curso reduzido, composto por 54 aulas introdutórias. São as aulas com os mesmos professores dos cursos regulares, então você vai poder conhecer nossos professores, o nosso material, os nossos recursos pedagógicos com 54 aulas completas, tá? É o curso, é parte do curso, não é o curso completo, né? É um curso reduzido para que você possa conhecer e dar o início aí na sua preparação para agente de Correios, tá? Essas aulas estão distribuídas aí num plano de estudos de uma hora por dia. Além disso, você vai ter acesso gratuitamente a uma ferramenta que ela é de acesso nos cursos regulares, ela é paga, mas ela está sendo disponibilizada de forma gratuita, que é a tutoria especializada, a possibilidade de fazer pergunta diretamente aos nossos professores. Além disso, você ainda vai poder baixar o áudio dessas videoaulas, podendo estudar aí a hora que você quiser, no trocamento do seu serviço, por exemplo, tá? Tudo isso feito por professores especialistas no concurso dos Correios. Esse é um curso totalmente gratuito, sem nenhum custo, basta que você se cadastre, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, basta que você se cadastre para ter acesso a esse conteúdo do curso e já iniciar a sua preparação, sair na frente dos seus concorrentes para o concurso de agente de Correios. E aí E aí